Livros Universo em Desencanto, 11º fascículo da Réplica, página 21. No mundo racional está a solução verdadeira da ligação da humanidade com o seu mundo verdadeiro de origem. E assim hoje, toda a humanidade com as atenções envolvidas para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos procurando se ligar ao seu mundo de origem, para que possam desfrutar de um bem-estar na vida da matéria. Bem-estar sim, porque recebem todas as orientações precisas para que tudo dê certo na vida, e tudo dando certo, está constatada a verdadeira felicidade completa. Então, se realiza o bom viver, o belo viver, ricamente viver, felizmente viver, brilhantemente viver, porque aí a vida não pesa mais. Não sentem mais o peso da vida, a vida se torna suave, se torna uma maravilha, por não haver preocupações, porque tudo dá certo. Por viver racionalmente, positiva-se tudo de uniciente e unipotente, e tudo ricamente sempre. Tudo de bom, tudo de belo, tudo de sublime, tudo maravilhoso, por a vida ser redigida pelo seu verdadeiro mundo de origem, pelo seu verdadeiro natural. E vivendo, redigido, pelo seu verdadeiro natural, não há balo de espécie algum. Então aí, vem o prolongamento dos anos de vida, por viverem sublimemente, racionalmente. Por estarem ligados ao mundo racional, o mundo da supremacia universal, o mundo condutor, o mundo salvador, o mundo do Senhor, o racional superior. E assim, todos vivendo maravilhados, por estarem unidos como unha e carne, ao seu verdadeiro mundo de origem. Unido ao mundo superior, se tornam superior à matéria, e a matéria perdendo todo o seu valor, porque nunca teve valor verdadeiro, e sim, valor aparente. Valor aparente não é verdadeiro. Aparências não são verdades. De forma que, todos alegres, felizes e contentes para o resto da vida, unidos aos seus irmãos de origem. Vivendo em contato com eles, conversando com eles, orientados por eles, vivendo a vida na terra, mas vivendo racionalmente. Todos com a vidência racional, a vidência do verdadeiro natural de sua origem. De ser um ente racional. E todos, a cada passo, mais felizes do que nunca. E assim, tudo tinha que chegar ao seu lugar de onde veio. A vida não podia mais continuar do jeito em que todos iam vivendo. E por isso, viviam porque tinham vida, mas não que tivessem prazer de viver. A vida da matéria já estava uma vida insuportável. Ninguém estava mais aguentando a vida que estava levando. Tudo chegando ao seu fim pela destruição completa de tudo, naturalmente. Todos tontos. Todos desorientados. Todos sem saberem o que fazer. Todos sem saberem o rumo a tomar. Todos querendo um encontro consciente. Um encontro onipotente. E tudo ao contrário sempre. E todos a se lastimar. A vida chegando ao clímax máximo de sua destruição. De sua destruição completa de tudo. Estamos no fim de tudo. Chegou o fim de tudo. A destruição de tudo é por todos os lados. É por todos os cantos. Tudo se desmoronando. O desequilíbrio imperando. Que tempestade que avassala o mundo. Tempestade física, moral e financeira. E não há mais quem possa viver neste mundo. Porque tudo de bom se destruindo. Tudo acabando. O mal imperando. As desgraças se multiplicando. A loucura dominando todos. É um salve-se quem puder. E assim, chegou o fim da fase de animal racional. A fase de animal tinha mesmo que acabar mal. Porque o animal pensa que é consciente. Mas o animal é inconsciente. E por ser inconsciente. A destruição imperando sempre. Até chegar ao ponto calamitoso. E irresistível. De o animal se convencer. De que tudo fez. Para destruir o seu ser. E os demais seres. Mas o animal é muito vaidoso. Teimoso. E o resultado das vaidades desagradáveis para todos. E assim, está o mundo inteiro em ruínas. Povo contra povo sem saber porquê. Uns contra os outros. Sem que. Nem para que. São fins de fase. Que são verdadeiros hecatombes. E desiludidos. Todos vítimas das ilusões. O fracasso das ilusões. O fracasso das fantasias. Caindo todos na realidade. A procura do positivo. Porque o negativo. É um fracasso. O negativo foi querer aparentar. Ser. O que nunca foram. Ser. O que não eram. Ser o que nunca poderiam ser. Então. Tudo o que não era. Passando a não ser mais o que era. Porque o mal por si mesmo se destrói. De forma que. Tudo o que começa mal. Acaba mal. Tudo o que começa errado. Acaba errado. E assim. A vida da matéria. Tinha que chegar ao seu fim. Porque tudo na matéria é assim. Basta ser matéria. Para ter princípio. E ter fim. É o natural de ser. Mas agora. Todos de posse do conhecimento. Do verdadeiro rumo certo. E todos dizendo. É verdade. O pesadelo da vida da matéria. Foi um pesadelo que parecia. Que iam sucumbir. Agora. Todos conhecendo. O seu verdadeiro mundo de origem. E tratando de se preparar. Para se ligar. A sua verdadeira origem. Pois estavam aí. Neste curso primário. Ligados ao mundo espiritual. Ligados aos espíritos. Aos protetores. Aos guias. Aos orixás. Ligados aos planetas. Como estavam aí ligados. A essa conjuntura. Elétrica e magnética. Sem saberem porquê. Agora. Mudando a ligação. Desligados daí. E ligados aos habitantes. Do mundo racional. Como estavam aí. Ligados ao astral inferior. Ligados ao mundo espiritual. Ligados aos espíritos. A parte inconsciente. Agora. Na fase racional. Ligados aos habitantes. Da fase racional. Aos habitantes do mundo racional. Porque são racionais. Ligados a sua verdadeira origem. Porque o animal racional. Tinha que um dia. Conhecer a sua verdadeira origem. Então. O curso primário. Que é o astral inferior. Onde todos estavam ligados. Ao mundo espiritual. Julgando e pensando. Que a vida fosse essa mesma. Na mesma hora. Em contradição de tudo. Por desconhecerem a sua verdadeira origem. Por não saberem. De onde vieram. E para onde vão. Não saberem. O porquê. De sua existência. Não saberem. Nada de verdade. E por serem inconscientes. Diziam. A vida. É essa mesma. Tudo isto. Por estarem na categoria inferior. De um curso primário. E por ser primário. Em lapidação. E por estarem lapidação. Nessa categoria de sofredores. E sem saberem. A causa de serem sofredores. Sem saberem. A causa de serem penitentes. Não sabiam. A causa de coisa alguma. Sabem que são assim. Mas não sabiam. Porque eram assim. E vivendo como papagaios. Como se tudo soubessem. A vaidade de querer ser o que não é. Pensar ser o que não é. E assim hoje. Todos com o seu ponto de vista definido. Conhecendo o seu verdadeiro destino. A causa de serem assim. Como foi. E como deixaram de ser assim como são. Então. A vida da matéria. Não passou de um romance cheio de amarguras. Onde há sofrimento. Há amargura. O romance da matéria. É um romance de amargurados. Viver sem saber. O porquê está vivendo. Sofrer sem saber. O porquê está sofrendo. Penar sem saber. O porquê está penando. E ninguém. Ninguém mesmo. Não dava solução. Nesta desdita. E por isso a vida da matéria. Se tornava cada vez mais aflita. Todos aflitos. Para uma vida melhor. E quanto mais se esforçavam para conseguir. Tudo sempre. Por conseguir. Era a vida. Dos que conseguem tudo na vontade. E na realidade não conseguem nada. Resolvem tudo na vontade. E na realidade ninguém resolve nada. E assim é a vida. De todos universalmente. Pensam uma coisa e na realidade a outra. E por isso as multiplicações dos desacertos. Na vida de toda a humanidade. Como já sabem. O pensar é do animal. O animal é que pensa. O inconsciente pensa. Por ser inconsciente. E o aparelho racional. Completamente diferente. Raciocina. O raciocínio é positivo. Como já sabem. E o pensamento é negativo. E por isso. Se tudo que pensam estivesse certo. Estaria constatado. Que o pensamento era consciente. O pensamento é do inconsciente. E o inconsciente é variante. Varia demais. E se o pensamento fosse certo. Acertavam em tudo. Mas por ser variante. É que é inconsciente e negativo. O pensamento é a mesma coisa que sonhar. Já está sonhando de olhos abertos. Se o pensamento não fosse um sonho. Se realizava tudo o que se pensasse. Mas por o pensamento ser um sonho de olhos abertos. É que não se positiva. O que vai pelo pensamento afora. Sonham dormindo. E sonham acordados. Variam dormindo. E variam acordados. Se tudo o que pensam se realizasse. Seria então positivo e consciente. Mas por o pensamento ser variante. É que é constatada aí. A inconsciência. E a negatividade do pensamento. São assim. Por determinação natural da natureza. Que vieram ficar nessa classe desvirtuosa. Pelo desequilíbrio. Do modo genético de ser. Pensar. 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 O que é que resolve. De bom. Nada. Porque tudo é aparência só. E por ser aparência. É que tudo se acaba. Se fosse verdadeiro. Seria eterno. Se acabaria nunca. E assim. Foi a vida. Do animal racional. Digo assim foi. Porque está aí. A fase racional. Para deixarem de assim ser como são. Nessas condições ridículas. De insatisfação. E por isso. A insatisfação é reinante no íntimo de todos. Enquanto houver preocupação. Não há satisfação. As insatisfações são tão passageiras. São tão insignificantes. São momentos lisonjeiros. Que não dão para amadurecer. Porque tudo é passageiro. Agora hoje. Toda a humanidade com a sua situação resolvida e definida. Por terem verdadeira convicção básica. De onde vieram. Como vieram. Para onde vão. E como vão. Hoje. Todos mais do que satisfeitos. Alegres. Felizes. E contentes. Por terem plena certeza. De não nascerem mais aqui. Nesse curso primário. Dentro desse inferno de fogo. Onde tudo pegava fogo. E ninguém sabia porquê. Todos assim viviam. E não sabiam porquê. E hoje. Todos felizes e contentes. E não é para menos. Por saberem o porquê aí estavam. E o porquê aí estão. E o porquê assim são. Nesta vida. Que ninguém sabia o porquê dela. E agora. Racionalmente. Todos cientes do porquê. Desse horizonte perdido. Que é como todos aí estavam. Aflitos. Para terem uma solução. E hoje em suas mãos. A verdadeira solução. E definição. Da verdadeira origem. Desconhecida de todos. E hoje. Tomaram conhecimento. E para lá todos de volta. Solucionando dessa forma. Os destinos do mundo. E de seus habitantes. Página 20 e 9. As aparências. São as causas. Dos desacertos da humanidade. Porque aparências. Não são verdades. Sempre existiu. Uma infinidade de versões. Sobre a origem da humanidade. Cada bíblia. De seitas. Doutrinas. Religiões. E filosofias científicas. Cada uma. Com uma versão diferente. Uma da outra. Todas com pontos de vista. Diferentes. Cada qual. Contando a seu modo. O que bem lhe parece que seja. Umas baseadas em contos. Outras em lendas. Outras em histórias. Outras em filosofias científicas. Todas as versões diferentes. Umas das outras. Umas das outras. Todas confusas. Todas mantendo os mistérios. Todas mantendo os enigmas. Todas mantendo os fenômenos. Todas sem base. Todas sem lógica. Todas sem princípio e sem fim. Todas sem pele em cabeça. Então versões diferentes. Deuses diferentes. E assim foram criados. Uma infinidade de deuses. Todos diferentes. Uns dos outros. Tudo isto. Por a base ser o alfabeto artificial. Que deu margem. A todas as criações. Dessas artes. Desses artifícios. Somente para deixar o povo na mesma. Sem definição do mundo. E sem definição da espécie humana. Resultado. Com o tempo. Tinha que cair no descrédito. Como há muito já caiu. Ninguém mais aceita lendas. Contos. Histórias. Ninguém mais quer perder tempo. Com coisas que não adiantam nada. Enquanto o povo era atrasado. Tudo isto ia muito bem. Mas com a evolução da ciência. Do movimento cultural. Veio então. A certificação de tudo. Assim. Tudo isto. Baseado no alfabeto artificial. A arte. Como todas as artes. É assunto comercial. Então. Do alfabeto artificial. Nasceu uma infinidade de jeitos. E modos de comércio. Cada qual. Idealizou o seu comércio. Inventou o seu comércio. E tudo é na base. Do vou falar. Do vou falar. É tanto. Do vou contar. É tanto. Do vou tocar. É tanto. Do vou rezar. É tanto. Tudo isto. A causa do alfabeto artificial. Que criou todas essas artes. Ladrão mata. Ladrão mata para roubar. E assim. Formou-se um labirinto tenebroso. De salve-se quem puder. Mas toda a causa. Porque não há efeito sem causa. Foi o alfabeto artificial. Herança deixada dos primitivos criadores. Que é a causa desse embusteirismo todo. Embusteirismo. Porque coisa alguma de verdade ninguém sabia. E de forma que ficaram todos assim descompreendidos uns dos outros e ninguém sabia a causa. Assim tudo se tornou comercial. Comércio é o artifício. A causa. O alfabeto artificial. E de maneira que a vida se fechou num emaranhado de tal forma que todos viviam confusos pela confusão reinante que não sabiam o que fazer de tantas confusões. A vida se tornou um sonho de aventureiros. Só termina o sonho quando cai na realidade. Na negatividade da vida. Assim formaram este engodo de uma forma tal que ficaram assim desta maneira. Desconfiando de tudo. Por viverem na incerteza de tudo. Por não conhecerem o verdadeiro certo. Vivendo até com medo uns dos outros. E outros com medo de tudo. Por ver a negação em tudo. Por ver o desequilíbrio em tudo. E por ver que tudo é mentira. E por ver que ninguém fala a verdade. Que ninguém sabe coisa alguma de verdade. Então vivem todos nessa negatividade. Se tornou a vida um campo de ruínas. Todos vivendo de indecisões. Todos vivendo de esperança. A vida se tornou um pandemônio. Parece que todos estão se compreendendo e se entendendo. Daqui um pouquinho, completamente tudo diferente. E a causa de tudo isto é o alfabeto. O alfabeto. O alfabeto artificial. Porque abandonaram o alfabeto astrológico. Então foi criada toda esta evolução. Fora do que devia ser. Por os primitivos passarem dos limites. Deixar o alfabeto certo. Natural da natureza. Convinha para muitos. Mas não convinha para outros. Uns tantos saíram fora dos limites. E daí o início do alfabeto artificial. Saíram do certo. Para fazer o errado. Então ninguém é culpado. Porque quando nasceram. Já encontraram tudo assim. Já vem de longas eras. E de longos séculos. Esta evolução artificial. Mas agora com a cultura racional. Tudo se normalizará para o bem. E a felicidade de todos. Racionalmente. Todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem. E todos sendo orientados. Tudo se normalizará. De bem para melhor. Todos com a cultura racional. Tudo bem. Tudo belo. E assim. A vida foi sempre um encanto. Por todos viverem. E não saberem o porquê estavam vivendo. E quem não sabe o porquê vive. Não sabe o porquê faz as coisas. E quem não sabe o porquê faz as coisas. Não sabe se está certo ou errado. E assim. Esta confusão permanente. Chegam à conclusão de que tudo está errado. Mas nunca conhecerão o certo. Para saberem com certeza se estão errados. Então todos sabiam que estavam errados. Sentiam que estavam errados. Porque viam que a forma de vida não era compatível à humanidade. Então sentiam que estavam errados. Mas não conheciam o certo. Para mostrar o certo e mostrar o errado. Agora hoje. Mostram o certo. E porquê que é certo. E mostram o errado. E o porquê é errado. E diante das provas incontestáveis. É reconhecido o certo. E é reconhecido o errado. Então agora vence o certo. Porque o certo vai tudo certo. E o errado vai tudo errado. Então o certo está em desencanto. E o errado está no encanto. Agora se multiplica o certo. E paralisou o errado. O errado só prevaleceu. Enquanto não apareceu o certo. Enquanto não conheciam o certo. Visto conhecerem o certo. O errado não serve mais. Porque quem vai errado. Vai de mal a pior. E quem vai certo. Vai de bem para melhor. O errado não tem base nem lógica. E o certo tem base e lógica. O errado. É a cultura artificial. Causa do desenvolvimento dos males da humanidade. E o certo. É a cultura racional. Então prevalece a cultura racional. Com a cultura racional. Conhecerão a verdadeira origem. E se ligarão a ela. E com o alfabeto artificial. Ninguém conhece a origem. Ninguém sabe de onde veio. Nem para onde vai. E na cultura racional. Todos saberão. Todos saberão de onde vieram. Como vieram. Para onde vão. E como vão. Com a cultura artificial. Ninguém nunca soube o princípio e o fim. E com a cultura racional. Todos conhecerão o princípio e o fim. Com o alfabeto artificial. Sempre conservaram os mistérios. Os enigmas. E os infinitos e transfinitos. E na cultura racional. Desvendados todos os mistérios. E todos os finitos e transfinitos. Na cultura racional. Não há mistérios. Nem enigmas. Nem fenômenos. Na cultura artificial. Há tudo isto. A cultura racional. Define o princípio e o fim do mundo. O alfabeto artificial. Nem uma coisa nem outra. Por ser artificial. Articulado da mente e da imaginação do ser humano. Com a cultura racional. A verdadeira salvação eterna. A volta de todos ao seu mundo de origem. E com o alfabeto artificial. Nem uma coisa nem outra. Com a cultura racional. Desvenda. O antes de tudo assim ser. E de todos assim serem. E qual foi a causa e a origem. De tudo assim ser. E de todos assim serem. E o alfabeto artificial. Nem uma coisa nem outra. Com a cultura racional. Vão saber. De que foi feito tudo o que existe. E com o alfabeto artificial. Nem uma coisa nem outra. O alfabeto artificial. Serviu para malmente se entenderem. E se lapidarem. Mas é um alfabeto completamente vazio. Para a verdade das verdades. A cultura racional. Resolve o problema da humanidade. E do mundo. E o alfabeto artificial. Nem uma coisa nem outra. Com a cultura racional. A solução da origem de tudo. E a causa que dê origem a tudo. E o ser natural. Que originou a causa. Que surgiu a causa. E o alfabeto artificial. Nem uma coisa. Nem outra. Então. Para que serviu o alfabeto artificial? Para a lapidação do animal racional. Então quem conhece o alfabeto artificial. Não conhece nada. Porque não desvenda o principal. E a cultura racional. Desvenda tudo com precisão. E o alfabeto artificial. Somente criado. Para manter o sofrimento. Os tormentos. E a multiplicação dos mesmos. E a cultura racional. Para o verdadeiro equilíbrio de todos. E a solução do bem eterno. E o alfabeto artificial. Somente o bem aparente. Então a solução de tudo e de todos. Está na cultura racional. E não no alfabeto artificial. O artifício surgiu. Para manter o desacerto em tudo. Constante. E assim. A cultura racional tudo é. E o alfabeto artificial nada é. O alfabeto artificial. Invenção do animal racional. Do bicho racional. Uma invenção para malmente se entenderem. Malmente se compreenderem. Aparentemente se entenderem. Aparentemente se compreenderem. E por isso. Tudo é aparência. Então o alfabeto artificial. É o alfabeto negativo. Por de verdade não conhecer coisa alguma. E a cultura racional. Consciente e positiva. Por ser racional. Racional tudo é. E animal racional nada é. Então. Ninguém vai deixar o certo. Para admitir o errado. A cultura racional. É do mundo racional. É de um mundo superior a este. E o alfabeto artificial. É de um mundo inferior. De matéria. E é por isso. Que a vida se tornou um realejo desafinado. Por ser tudo na base da inconsciência. Por ser na base da inconsciência. Deu causa. A desarmonia da vida. Por tudo ser aparência. E por ser aparência. Está tudo completamente desafinado. Parece que é. Mas não é. Parece ser aquilo. Que não é. Parece ser direito. E não é. Então. A vida deste jeito. Tinha que chegar num ponto de desequilíbrio insuportável. Por tudo ser falso. Por tudo ser aparência só. Uma vida assim nestas condições. É uma vida de pesadelos infernais. A vida das aparências. É a vida do desequilíbrio. Porque aparenta ser aquilo que não é. Aparenta tudo ser. E na realidade nada é. E de forma que instalou-se o reinado do inferno. Onde todos vivem enganados por viverem de aparências. E procurando a vida inteira o certo. Sem encontrar. Porque na vida das aparências. Não existe certo. O certo não vive de aparência. Nas aparências. Nunca que poderiam encontrar o certo. Onde tudo é aparência. Parece que é. Mas não é. Parece certo. Mas não é. Então por ingenuidade de muitos quererem acertar. Onde tudo é aparência. Nunca que poderiam acertar. Até hoje lutam para acertar. Por tudo ser aparência. Sempre estão por acertar. Então nesse emaranhado. Não há quem não sofra. Por ser conduzido pelas aparências. Não há quem não sofra os efeitos das aparências. Não há quem não seja vítima das aparências. Não há quem não se engane com as aparências. Ficou então a humanidade descrente de tudo. Na mesma hora que está acreditando. Na mesma hora desacreditando. Ficaram todos sem encontrar um apoio sólido. Porque nas aparências não podiam encontrar como ninguém nunca encontrou. E de forma que esta situação fez com que ninguém acreditasse em ninguém. Fez com que todos vivessem desconfiados. Desconfiando de tudo e de todos. Por tudo cair no descrédito devido às aparências. Tudo isto, articulado pelo alfabeto artificial. Fez com que todos ficassem assim. Confiando e desconfiando. A vida se tornou uma vida sem garantia. Por todos serem vítimas das aparências. Então nas aparências está a falsidade. A traição. O fingimento. A mentira. Se reúnem todas as ruindades. E daí formando-se a confusão. Todos vivendo confusos com tudo. E consigo mesmo. E por isso. Da aparência nasceram as experiências. E não tem conta as vítimas das experiências. Devido tudo ser aparência. É que vamos experimentar. Para ver se dá certo ou não. Porque onde existem as aparências. Existem as incertezas. Onde existem as incertezas. Existem as experiências. Formou-se daí. Um engodo que ninguém se entende. Hoje estão se entendendo muito bem. E amanhã desentendidos. Passou a vida. A não valer nada. Por aparência não ser verdade. Por aparentar ser aquilo que não é. Tudo isto. Articulado pelo alfabeto artificial. E no artifício. Estão as aparências que são uma arte. E completamente desastrosa. E daí. Por a vida se constituir desta forma. Não tendo recursos no alfabeto artificial. Na cultura artificial. E que não podia ter. Por ser artificial. Ficaram sem ter meios pacíficos e culturais. Para resolver o bem-estar da humanidade. Por a cultura ser uma cultura artificial. O alfabeto ser artificial. O alfabeto ser artificial. Então nesta cultura. Não encontraram meios por ser artificial. De acomodações de todos. Universalmente. Por tudo ser aparência. Se fosse uma cultura consciente. Positiva. Tinham forças e poderes para o equilíbrio de todos. Mas por ser uma cultura artificial. Tornou-se uma cultura ineficiente. Para curar o desequilíbrio geral. A cultura artificial. Não teve condições. Por ser artificial. De equilibrar as massas. E de forma que estudam. 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 E quanto mais estudam para saber. Mais o sofrimento aumenta. Mais as ruínas se multiplicam. Por ser um saber artificial. Um saber aparente. Que só faz mal. E por só fazer mal. É que todos são sofredores. E por só fazer mal. É que todos sofrem. E por só fazer mal. É que nunca conseguiram o equilíbrio. E a paz entre todos. Porque é uma cultura ainda insuficiente. Por ser aqui. Do curso primário. Que é o astral inferior. E por ser inferior. É a causa de serem sofredores. O astral inferior. É um curso primário. Por ser inferior. E por ser inferior. Surgiu esta cultura artificial. Porque foi extraída da mente de todos. Tirada do pensamento de todos. Da imaginação de todos. Invenção da mente de todos. Criação da mente de todos os habitantes. Aqui do curso primário. E a cultura racional. É a cultura de um modo superior. O mundo racional. É uma cultura que tem condições de equilibrar o animal racional. Equilibrar todos. Por ser a cultura verdadeira do mundo de origem de todos. E o equilíbrio de todos está na verdadeira origem. A origem é racional. E na origem está o certo. Para o equilíbrio do animal racional. Porque a cultura racional. É consciente. E positiva. Como estão vendo. E a cultura artificial. É uma cultura primária. E por isso. É do astral inferior. O inferior. Por ser inferior. Está na categoria de sofredor. Por ser sofredor. E por isso. Todos são sofredores. E todos por serem sofredores. São mortais. Na cultura artificial. Nunca pôde esclarecer o porquê todos assim são. E o porquê o mundo assim é. De onde todos vieram. E para onde todos vão. A cultura artificial. Por ser uma cultura primária. Não poderia encontrar recursos. Por não conhecer. A verdadeira gênese da humanidade. Então. Estavam aí como estavam. Vivendo sem saberem o porquê que assim são. Sem saberem de onde vieram. E sem saberem para onde vão. E achando pelas aparências. Que estavam muito adiantados culturalmente. Nem vendo o sofrimento provar o contrário. Mas as aparências faziam. Com que todos sonhassem ser aquilo que não são. Então. Todos sonhando que culturalmente. Estavam muito adiantados. E deixando de perceber. Que tudo é aparência. Então. Quando cai em si e diz. É verdade. Tudo é aparência. Parecia que éramos o que não somos. Ficamos tão iludidos pelas aparências. Que julgamos ser aquilo que não somos. Que julgamos ser aquilo que não somos. E vendo que tudo é aparência. As aparências nos embriagaram. Nos dominaram de uma forma tal. Que estávamos tão obsedados. Que não dávamos conta de nós mesmos. E fazendo das aparências a realidade. E na realidade. Aparências não são verdades. O nosso sonho estava tão grande. Que sonhávamos que estávamos certos. E o sofrimento nos provando que ninguém estava certo. Porque quem está certo não sofre. E quem está errado sofre. Então o sofrimento na ordem do dia. Dia e noite. Cada qual sofrendo a sua maneira. Hoje, vendo o que estamos vendo. Sabendo o que estamos sabendo. Sofremos demais. Ainda toda a humanidade está sofrendo. Mas até que enfim. Chegou a nossa cultura verdadeira. A cultura racional. A cultura racional. Tem condições suficientes. Para equilibrar o animal racional. Porque ninguém pode com o natural. Ninguém pode com a natureza. Cultura racional. É da verdadeira natureza de nossa origem. De sermos hoje aparelhos racionais. Por a fase da natureza. Ser a fase racional. Então. Só esta fase do nosso verdadeiro mundo de origem. O mundo racional. É que nos pode tirar. Dessa angústia de milênios. Por aí estar a fase de recuperação. Do animal racional. Que até então. Nunca soube porque estava nesta categoria. Agora que estamos sabendo. Por estar aí. O conhecimento de ligação de toda a humanidade. Com o nosso verdadeiro mundo de origem. O mundo racional. Só aí. Está a recuperação. E o equilíbrio universal. E assim. Agora todos chegando no seu verdadeiro lugar. E com a sua verdadeira cultura. Do seu mundo de origem. A cultura racional. Ainda mais dizendo. Nós éramos racionais. Mas não sabíamos o porquê éramos racionais. Porque ninguém nunca conheceu a sua origem. Hoje sabemos o porquê somos racionais. Por termos o conhecimento de nossa verdadeira origem. Sabíamos que éramos racionais. Mas não sabíamos de onde. Porque ninguém sabia onde estava a nossa origem. E hoje sabemos onde está a nossa origem. De onde viemos. Como viemos parar aqui nestas condições. Em que estamos. E ninguém sabia o porquê que era assim. Vivíamos na base das experiências. E na dúvida de tudo. E por mais que fizéssemos. Nada sabíamos. Por tudo ser aparência e nada mais. E por tudo ser aparência. É que coisa alguma tinha estabilidade. Tudo era transição e passageiro. Hoje um modo de entender. De resolver as coisas. Amanhã outro modo completamente diferente. Depois outra forma completamente diferente. E assim vinhamos nesse desequilíbrio. Onde tudo era passageiro. Tudo mudando. Tudo mudava. Hoje a verdade aparente era de uma forma. Amanhã a verdade aparente já era de outra forma. E depois de outra forma. E assim sucessivamente. Então desta forma. Ninguém nunca poderia encontrar a verdade nas aparências. Devido as formas de verdades. Virem se modificando. Hoje a verdade é de uma forma. Depois a de outra. Depois de outra. E assim sucessivamente. Por tudo ser aparência. Então nas aparências. Não podiam encontrar garantias de coisa alguma. Por tudo ser aparência. E por tudo ser aparência. Sofriam as consequências das verdades aparentes. E daí a causa da causa da multiplicação de todas as ruínas existentes no mundo. Por aparências não ser aparência. Por aparências não serem verdades. E as aparências a causa de todo desequilíbrio. Por parecer ser aquilo que não é. E por ser aquilo que não é. Ser mentira e não verdade. Caíram todos nesse abismo. Traídos pelas aparências. Qual o abismo? Um tufão de ruínas que permanece no mundo inteiro. Hoje parece que estão bem e amanhã estão mal. Hoje parece que tudo vai bem e amanhã tudo vai mal. Tudo isto porque aparências não são verdades. Todos traídos, iludidos e enganados. E sofrendo as consequências das aparências. Parece que é, mas não é. Parece que está, mas não está. Parece que vai ser, mas não vai. Parece que é bom, mas é ruim. Parece que é santo, mas é mal. Parece que é direito, mas é torto. Parece que é perfeito, mas não é. Na realidade, cheio de defeitos. Parece que vai chegar, mas não chega. Parece que vai ficar bom, mas não fica. Parece que vai chegar de uma viagem e não chega. Parece que está vivo, porque de repente perde a vida. E assim são as aparências. Parece que é tudo, mas não é. Parece que chove, mas não chove. E assim são as aparências. Parece que tudo vai bem, mas não vai. E assim, as aparências são a causa do sofrimento da humanidade, que pensa ser o que não é e o que nunca foi.